Pra quem não conhece, Guilherme Gamer é um cara que tá aí das antigas, mano, das antigas, meu. A gente começou junto, quer dizer, você começou bem antes do que eu, na verdade. Não sei, 2009. Fala aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área aqui com o Minecraft. Olá, e bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Minecraft. Fala aí, pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo hoje o mod assustador. E aí? Aqui é o Zangado de Draw My Life. Olá, galera, aqui é o Vilhena. Estamos de volta com o GTA V aqui no canal. E aí, gurizada do YouTube. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA San Andreas. Fala, moleques e bonecas. Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Fala, moleques e bonecas. E aí, galera, mais um vídeo aqui do canal. O Tentia Games. Salve, seres humanos, quem tá falando aqui é o Educoffee. Fala, galera, quem tá falando aqui é o Peck. Sejam bem-vindos a mais um vídeo junto com o Moço Mike. Fala, galera. Aqui é o Moço Mike. Junto com o Peck, né, filha? Não, que meia-doe. Música... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL